Olá meus amores, o vídeo de hoje é um bate-papo, digamos que rapidinho, sobre os cuidados que eu tô tendo no cabelo e dicas que eu quero passar pra vocês aí, que pode tá melhorando o cabelo de vocês, até agora a gente ainda tá no verão, então o cabelo dá uma ressecadinha com a água do mar, enfim, vou passar mais dicas pra vocês, então vem comigo. Bom, pra começar, faz um tempo que eu, assim ó, eu sempre pentei o cabelo no banho com condicionador e creme hidratante e faz, eu tô fazendo um teste aí, faz umas duas semanas que eu tirei o pente do chuveiro e assim, a diferença é gritante. Lavando o cabelo, condicionando, escovando ele no banho, ele cai tipo assim, menos da metade e eu fiz esse teste de duas semanas e não penteando o cabelo cai o dobro, então assim, cai muito cabelo se eu não pentei no banho além de que embarassa mil vezes mais. Quando eu saio do banho, que eu vou pentear o cabelo ali que eu já penteei no banho, facilita muito porque o cabelo já tá desembarassado e nesse processo de eu não pentear no banho, além de cair mais, ainda eu noto que pra escovar fica mais difícil mesmo usando produtos, né, pra finalizar. Assim, como tá sendo o meu processo de lavagem? Eu tô intercalando três produtos pra lavar o cabelo, que é o shampoo com sulfato normal o shampoo da Lola Rebelde com Causa, que em breve sai resenha aqui no canal que ele é pra tratar a raiz, né, que ele tem carvão ativado na fórmula e o co-wash Por que que eu tô fazendo isso? Uma, porque a minha raiz tá com muito problema já falei pra vocês aqui, comentei ela tem probleminha ali de soltar uma massinha e às vezes causar feridinha então em vez de eu ficar utilizando aqueles produtos de tratamento, né, que são shampoos anti-caspi e tudo mais que eu acho que, querendo ou não dar uma agredida na raiz eu tô usando sulfato normal um sulfato que não agrede meu couro, nem resseca meu cabelo esse shampoo da Lola aqui, ele trata e o co-wash porque como a gente tá no verão e eu lavo praticamente todos os dias ele não agrede tanto, então eu faço como por exemplo, segunda domingo na segunda, lavo com sulfato normal terça co-wash, quarta sulfato quinta co-wash na sexta, eu uso o produto da Lola ali, o shampoo Rebelde com Causa e daí, aquele produto ali, depois eu vou explicar certinho na resenha pra vocês mas eu lavo uma vez com ele e depois eu passo mais uma vez e deixo adindo na raiz um tempinho e normalmente, né, nas vezes que eu lavo eu sim, eu tô hidratando cerca de duas vezes por semana então uma das vezes que eu lavo com sulfato eu já hidrato o cabelo e quando eu passo esse shampoo da Lola ele dá uma ressecadinha de leve então eu também hidrato assim, ele não resseca digamos assim, não é que ele resseca o cabelo ele deixa a minha raiz muito seca apesar de ser um shampoo low pool ele deixa a minha raiz bem secona, assim e embaraça muito o cabelo então é por isso que eu utilizei alguma máscara depois dele e esse produto da Lola também promete ajudar com a poluição e tal da rua então assim, eu gostaria muito de ter essa máscara mas a máscara é um absurdo de cara então vamos ficar só com o shampoo outra dica também então assim, tudo que eu expliquei pra vocês eu vou passar aqui pra vocês como dica pra quem usa sulfato e pra quem não usa intercala um dia shampoo com low pool dois dias co-wash que daí pra vocês tá de boa vocês não usam nenhum proibido eu também não uso proibido mas a minha raiz necessita de sulfato e eu não consigo usar duas vezes co-wash seguido às vezes até é fácil mas eu não consigo por conta desse problema que eu tenho na raiz eu tenho medo de dar mais problema acumular mais massinha então intercala um sim, um não mas se você faz low pool dá pra fazer um dia shampoo dois co-wash normal se você lava todo dia e outra coisa é o pré-shampoo sempre que eu utilizo sulfato ou aquele shampoo da Lola eu faço um pré-shampoo quando é o shampoo da Lola normalmente eu uso um óleo no comprimento do cabelo e eu deixo tipo uns 15, 20 minutos antes de ir pro chuveiro e pra mim super funciona ou então eu uso qualquer creme passo no comprimento e vou pro banho normal isso ajuda a proteger a ponta e a não ressecar os fios então assim essas são as dicas básicas que eu dou pra vocês no vídeo de hoje outra coisa que pelo menos pra mim é muito necessário é cortar o cabelo sempre vejo que muitas meninas às vezes eu vejo em grupos em comentários que fica tipo um ano sem cortar cabelo gente, pra mim não dá meu cabelo dá pra ver claramente que não tá cortado porque dá pra ver o meu cabelo tem umas camadinhas aqui na ponta então assim quando ele cresce que cresce tipo 3, 4 meses já dá pra ver muito a diferença de uma ponta pra outra eu acho horrível então eu não consigo então assim uma coisa que dá a aparência de cabelo querendo ou não dá a aparência do cabelo mais tratado é o corte tá sempre em dia eu corto de 3 em 3 meses mas às vezes eu não aguento e corto de 2 em 2 mas o certo mesmo é cortar pelo menos as pontinhas de 3 em 3 meses pra manter o cabelo bem bonitão bem hidratado então meus amores as dicas de hoje foram essas eu decidi não mostrar os produtos aqui pra não fazer uma não meio que influenciar vocês vocês fazem com que vocês tenham em casa seguindo as dicas do que eu falei reunir com que vocês tenham em casa e fazer igual aí que vai dar super certo pelo menos pra mim funciona meu cabelo tá ultimamente assim tá bem hidratado tá se comportando então é isso espero que vocês tenham gostado dessas dicas fiquem com Deus beijão e tchau tchau e aí Obrigado.